Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Com o calor que tem feito nas últimas semanas, muitas pessoas procuram rios e cachoeiras para se refrescarem. Os destinos dos bikers de Araraquara, Matão, Motuca e toda a região são as cachoeiras localizadas entre Matão, Motuca, Araraquara, Gavião Peixoto e Nova Europa. A maior parte fica na zona rural e encanta os visitantes pela sua beleza. Uma dessas cachoeiras é a Cachoeira do Dois, frequentados por moradores de todos os lugares e principalmente dos assentamentos existentes entre elas. Em conversa com um frequentador, ele diz As pessoas usam a cachoeira, mas não levam lixo para casa. Aqui se encontra de tudo. Chinelo, latinha de cerveja, garrafa de vidro, muito lixo jogado e principalmente restos de alimentos. É possível encontrarmos também oferentas. Se fosse para recolher todo aquele material que é deixado nas cachoeiras, que a gente percebeu, daria para encher uma caminhonete. Infelizmente, o lugar que é para as pessoas curtirem e se divertirem, elas estão usando para deixarem o seu lixo. Isso não é legal. Teria que ser uma coisa melhor usada, melhor feita, para que todos possam usufruir limpa e lindamente. Não usufruir com o local sujo. Mas mesmo assim, vale a pena dar uma visita na Cachoeira do Dois. Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Além de poluir a natureza e contribuir com a proliferação da dengue, despejar lixo em matas ou rios ou até mesmo em ruas é uma contravenção penal prevista no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Quem for flagrado nesse tipo de ato está sujeito a multa ou detenção. Moçada, é melhor preservar do que jogar o lixo onde não tem que jogar. Olha cada lugar bonito e mesmo assim as pessoas insistem em querer deixá-lo feio. A Cachoeira do Dois é maravilhosa, mas tem algumas pessoas que ainda vão lá e fazem questão de deixar o seu lixo lá. Vamos preservar a Cachoeira do Dois, que é um patrimônio ecológico de toda a nossa região. Vamos lá! A Cachoeira do Dois é maravilhosa, A Cachoeira do Dois é maravilhosa, e aí A Cachoeira do Dois é maravilhosa, a Jovem A Cachoeira do Dois é maravilhosa, Brilhas em Cachoeiras Brilhas em Cachoeiras